Meu sonho era ser médica. Desde criança eu queria ser dentista. Eu sempre quis ser advogada. Desde a escola dizia que seria engenheiro. Aprendi como funciona o coração. E que sem paixão a gente não chega a lugar nenhum. Aprendi a deixar um sorriso mais bonito. E que nada vai me impedir de ser feliz. Às vezes pode doer, mas é preciso ser resiliente. Ter persistência e determinação. Aprendi tudo sobre leis, contratos. Mas principalmente que a gente precisa estudar sempre. Se reinventar. Estar aberto para o novo e pronto para o inesperado. Aprendi a construir pontes e prédios. E que em qualquer profissão a gente tem que saber pensar e criar novas soluções para melhorar a vida das pessoas. Aprendi que está tudo bem pedir ajuda. Mas que preciso ser protagonista da minha vida. Eu aprendi isso tudo com o que você falou. Com as aulas, os livros e os exercícios. Mas principalmente com o seu exemplo. Mais do que ensinar uma profissão. Você ensinou a ser gente. Ser humano. Cidadão. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto